A Copasa foi multada em 2 milhões e 500 mil reais por ter interrompido o fornecimento de água por mais que 12 horas aos moradores da cidade de Lavras, no sul de Minas. Confira a reportagem com Simoni Oliveira. A justiça determinou que a Copasa, companhia de saneamento de Minas Gerais, pague uma multa de 2 milhões e 500 mil reais por descumprir uma decisão judicial que determinava a manutenção do fornecimento contínuo de água à população da cidade de Lavras, no sul de Minas. A decisão foi assinada pelo juiz Mário Paulo de Moura Campos Montoro, da 2ª Vara Cível da comarca de Lavras e cabe recurso da empresa. O documento menciona que foi determinado que a Copasa não interrompesse o fornecimento de água por tempo superior a 12 horas e que deveria sempre manter, após a interrupção, o fornecimento contínuo por 12 horas, o que não teria sido cumprido por parte da empresa. A multa de 2 milhões e meio foi fixada para o caso de descumprimento da ordem. Em 19 de agosto, conforme a decisão, a concessionária foi formalmente intimada. A empresa confirmou a prática de interrupções intercaladas, mantendo o fornecimento contínuo apenas no bairro centro, onde se localizam hospitais. O município, portanto, solicitou a aplicação da multa máxima prevista. Em defesa, a empresa argumentou que o sistema de abastecimento de água de Lavras estava adequado para atender à demanda da população. No entanto, o juiz destacou que, embora a empresa tenha citado a escassez e a diferença entre a capacidade de captação e a demanda, a interrupção contínua por mais de 12 horas não era justificável. A decisão do magistrado também determinou que a Copasa deve ser novamente intimada a cumprir a decisão original, sob pena de uma nova multa de igual valor e sem prejuízo de remessa dos autos para apuração de eventual crime de desobediência. Em nota, a Prefeitura de Lavras disse que a decisão visa garantir a continuidade do serviço à população e a fixação de multa deve assegurar que o serviço não seja interrompido por mais de 12 horas consecutivas nos bairros da cidade. Legenda Adriana Zanotto